Ela é estudante que está em exame terceiro trimestral para passar em classe, mas o Ministério da Educação se coloca o professor que passa na testa de bolsa candidatura segunda fase, mas que a escola Balon e o território nacional enfrenta problema menos professor com a matéria Balon. Estão para documentos que precisam, precisam de documentos que tiram o ralo completo para a administração, mas que agora o recurso humano prepara a realidade. No terceiro plano, o Ministério da Educação se coloca o professor Atos Lima Ressim para a escola pública do Sina, mas beto agora o Ministério da Educação será o ralo com a locação para o professor Hirakne. Equipa Cobertura, GMN.